Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se internacionalizar de acordo com algumas características da sua vida, como tirar um segundo passaporte, segunda cidadania, tirar residências por domicílio, que é o RG de outros países, você poder viver em outros países. Você abrir contas bancárias, empresas offshore e também investir no mercado financeiro no exterior. Então hoje nós vamos falar sobre isso, como você brasileiro pode investir no mercado financeiro através de uma corretora offshore, uma corretora que não está no Brasil e você pode ficar até mais protegido com o seu dinheiro fora. E aí eu convidei aqui o nosso amigo Alan Jones, que vai falar sobre essa corretora que está parceira agora do nosso canal Brasileiro Sem Fronteiras. Ela se chama CFI, Credit, Credit, Financier Invest, é francesa, eu aprendi agora com o nosso amigo Alan. Deixa eu chamar ele aqui, vou puxar aqui. Opa, Alan, tudo bem? Como é que está aí? Olá, Carlos, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco do investimento internacional via Credit, Financier Invest, CFI. É uma honra poder estar aqui participando. É Alan, né? Alan Jones. Alan, isso, é. Alan Jones. O Alan Jones, ele já participou aqui do canal porque ele foi um dos sorteados, né? Para a residência no Uruguai. Ele está no meio do processo, né? Ele não acabou o processo, porque o processo demora um ano. Então, ele foi sorteado para ter a residência por domicílio, que é o RG, né? Da residência permanente, o RG Uruguai. Então, ele vai ter um plano B, né? O que você está achando disso tudo, Alan? Ah, estou achando fantástico, né? Muito feliz de ter sido aí o ganhador daquele sorteio, né? E o processo correu super bem, está correndo tudo dentro do previsto. Agora já está aí na parte final. Acredito que até final do ano deve concluir. Vou ter que retornar lá mais uma vez, já para pegar a cédula definitiva, né? A cédula de três anos, né? Validade de três anos. E o plano B vai estar praticamente formado, né? E eu acompanho o canal, comecei a acompanhar o conteúdo, justamente porque eu trabalho, né? Para essa corretora fora do Brasil, presente em diversos países. Então, naturalmente, foi um tema que eu comecei a me interessar, a pesquisar. E comecei a acompanhar o canal, acho que tinha uns quatro ou cinco mil inscritos na época, né? Agora bateu mais de 120 mil agora, né? Estamos com quase 123 mil, sim. Isso em menos de um ano, gente. Eu acho que foi... Tu deve ter começado no final de 2022. Sim, final de 2022, isso aí. É isso aí. No final de 2022, a gente tinha uns quatro mil. E aí, como eu acertei que o Lula ia ganhar, né? E comecei a preparar as pessoas para isso. Teve gente que não acreditou em mim, mas quando aconteceu o que aconteceu... Aí voltou, né? O pessoal veio no meu canal pedir ajuda, né? Como não tinha muita gente que ajudava nesse nosso nicho de mercado, então nosso canal cresceu bastante. Mas a gente está sempre trazendo novas situações aí para o brasileiro. E o mais interessante é que, claro, tem algumas empresas que você investe no exterior, como a Nômade e outras empresas, só que não é a mesma coisa, né? Então essa empresa que a gente está trazendo aqui, a Credit Financier Invest, é uma empresa diferenciada. E agora o Alain vai explicar para vocês qual é a diferença dessa empresa para as empresas normais aí, né? As que tem a Nômade, a Évno no Brasil, que você também pode investir no exterior. Então vamos começar por isso, Alain. Qual a diferença, né? Da Évno, da Nômade e dessa empresa que você trabalha, que agora é a nossa parceira no canal. Inclusive, se você quiser conhecer o site dela e se inscrever, abrir a sua conta e tal, você pode clicar no link aqui da descrição ou no primeiro comentário fixado. Vamos lá, Alain. Maravilha, perfeito. Bem, acho que a primeira questão que a gente tem que colocar é que a CFI tem hoje três entidades reguladas em diversos países. países, sendo as principais regulações a de Londres, né? Nós temos o escritório na Inglaterra, a sede lá em Londres, com a regulação lá da FCA. Tem também os Emirados Árabes, que é onde fica a sede global da empresa. E lá o órgão se chama SCA. E a gente tem um escritório tanto em Dubai como agora também em Abu Dhabi. E também no Chipre, que faz parte da União Europeia e o órgão lá é a SISEC. E mais além desses três, tem também Ilhas Maurício, Seychelles, Vanuato, Egito, Kuwait, entre outros. E aí com essas três estruturas, com essas 13 entidades reguladas, é possível, nós temos clientes em mais de 120 países hoje, né? Porque alguma dessas entidades reguladas abre a possibilidade de ter clientes das mais variadas nacionalidades, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? E muitas dessas entidades reguladas não tem ali nenhuma comunicação direta com algum órgão público local, por exemplo, né? Então, acho que essa é uma das principais diferenças, né? Que tem em relação a outras empresas hoje. Sim. Mas não só isso, né? Abre possibilidade de não só a pessoa se dolarizar, ela ter um saldo em dólares que ela pode usar a qualquer momento, mas também ela diversificar ali o que ela está fazendo, né? Seja ela ficar só numa renda fixa em dólares, ou ela comprar ações americanas, né? Ou se a pessoa gosta de trading, explorar alternativas de trading, né? Ou investir num ETF, enfim. Tem várias alternativas ali para que a pessoa possa explorar e não só ficar ali com um saldo em dólares para usar em viagem ou para usar em caso aí de alguma necessidade, né? Mas sim investir em outras alternativas. Beleza. O que que tu acha de tu mostrar o site, né? Porque ali pelo site a gente consegue ver tudo que tem, né? Na corretora. Claro, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo? Tá, tá aparecendo. Maravilha. Bem, pessoal, então, como eu estava falando, né? Se você gosta de investir em Bolsa Americana, né? Se você quer ter exposição a papéis dos Estados Unidos, receber dividendos em dólares, comprar ETFs de diferentes mercados, isso é possível, né? O dividendo, ele cai diretamente em dólares ali na sua conta, se faz para você reinvestir ou para você retirar, seja o que for, né? Tem aí diferentes plataformas que a pessoa pode utilizar, né? Então, a pessoa tem acesso à Bolsa Americana custodiado, o ativo é custodiado, né? Tem também ações MENA, então, se você quiser, principalmente se você tem conhecimento para isso, né? De bons empresas na região MENA. O que que é a região MENA, para quem não sabe, né? O Oriente Médio com o Norte da África. Então, a gente dá acesso a esse mercado também. Os ETFs, Bolsa Americana, e até mesmo em opções sobre ações nos Estados Unidos. O pessoal aí que é mais avançado, gosta de derivativos, ele consegue ter acesso aos derivativos também por aqui, né? Mas talvez algumas pessoas pensem assim, ah, mas eu sou mais conservador, ou eu não gosto de, não quero mais exposição em ações, ou então já tenho capital alocado e tudo. Eu gostaria de testar só me dolarizando. É possível? É possível. Você pode se dolarizar e hoje a conta é remunerada em 4,2% ao ano. Então, o seu saldo lá, você está dolarizado, mas ele ainda rende com base no título do Tesouro Americano. Uma renda fixa, né? Uma renda fixa com base no título do Tesouro. É claro que ainda não refletiu o último corte agora, de 0,5% aí que os Estados Unidos fizeram. Então, esses 4,2% provavelmente vai diminuir um pouco, talvez para 3,9%, 4%. Mas hoje, ainda hoje, continua 4,2%. O embaixador global de marca hoje da empresa é o Hamilton, da Fórmula 1, super conhecido. É o nosso embaixador global de marca. E uma coisa muito importante que vocês podem procurar no site é em relação às regulações e licenças, né? Que eu estava falando ali no início. Então, ó, Reino Unido, está aqui o número da licença, né? O registro da empresa, o número da licença nos Emirados Árabes. E tudo pode ser conferido na internet pelo órgão regulador, no site do órgão regulador, tá? Uma outra coisa que vocês podem visualizar é também a questão dos patrocínios, né? Hoje, o Hamilton é o embaixador global de marca, mas a corretora patrocina o Milan, da Itália, né? Da primeira divisão aí de futebol, entre algumas federações de basquete, de futebol, pelo Oriente Médio, pelo mundo, né? Então, o site está bem completo, está bem moderno. O aplicativo, onde você acompanha tudo o que você faz, também tem um layout muito moderno, muito intuitivo, muito fácil de usar. Inclusive, no aplicativo, está entrando em funcionamento a inteligência artificial, a Kayana, onde você pode fazer perguntas, né? Você pode, por exemplo, igual está ali, ó. Oi, Kayana, por que as ações da Tesla caíram hoje? Então, é como se fosse um chat GPT de mercado financeiro, onde você vai interagir e vem ali perguntas, respostas, né? Filtradas para aquilo que você está perguntando, tá bom? Bom, aqui, ó, tem as licenças e os escritórios, né? Você pode se localizar bem, um a um, tá? Então, e além disso, o mais importante, embora a corretora seja internacional, esse cliente, né? Os clientes que falam português vão ter atendimento em português, direto no WhatsApp. Então, isso faz muita diferença, porque você não precisa ficar mandando e-mail em inglês ou abrindo um ticket no site. Você tem uma figura de um atendimento ali, uma espécie de gerente de conta que vai te acompanhar durante aí todo o período que você tiver com a CFAI. Legal. E qual o documento que eu preciso para abrir uma conta? Bem, deixa eu compartilhar aqui para voltar. Bem, documento de identificação, com foto, válido e um comprovante de residência. Então, para todo o teu público, Carlos, que, por exemplo, é a AD e saída fiscal, mora no Paraguai, mora no Uruguai, mora no Panamá, por exemplo, é possível, não tem problema algum, você pode abrir, tanto com a documentação do Uruguai, por exemplo, ou não, independente do país que você more, a gente consegue estar abrindo para você, exceto se você for residente americano. Se você for residente dos Estados Unidos, nesse caso a gente não consegue. e tem alguns outros países aí que também não. Tem uma lista que eu posso mandar depois, mas são aqueles países críticos, que a gente sabe que ninguém quer fazer negócios. Países que, inclusive, o Brasil tem se aproximado bastante. Sim, sim, sim. Mas assim, uma pergunta que seria legal é assim, eu posso abrir a minha conta com o RG brasileiro, o endereço brasileiro, mas aí um dia eu vou embora do Brasil, eu troco os documentos? A custódia? Sim, você pode trocar a custódia e trocar seus documentos de cadastro depois, se for o caso. Só não pode trocar a custódia da pessoa física para a jurídica, nem o contrário, da jurídica para a física não pode. Mas se for física para a física, a mesma pessoa, tudo bem. Ah, isso é boa pergunta, então. Eu posso, por exemplo, abrir uma empresa no Panamá e abrir uma conta com vocês? Pode. Os clientes que tenham aí já empresas offshore, por exemplo, para investimento, é possível abrir a sua conta para operar nessa pessoa jurídica, seja aí qualquer país ali do Caribe, da América do Sul, ou do Oriente Médio, de algum tipo de paraíso fiscal, também se você tiver, é possível. É claro que cada caso é um caso, tem que ser analisado individualmente, se o seu tipo de empresa que você abriu permite ser usado para essa finalidade, para fazer investimentos. E se tiver tudo certo, você pode fazer essa análise gratuitamente, enviando uma documentação básica, se for aprovado, aí você pode fazer esses investimentos pela sua empresa. Não, sim, é muito interessante. Então, o brasileiro, ele pode fazer pelo Brasil, no caso, se ele fizer para o Brasil, for residente fiscal no Brasil, ele tem que declarar, porque o Brasil, ele cobra imposto mundial em cima de seus residentes, então, você precisa declarar. Porém, não quer dizer que o Brasil consegue fazer um confisco, porque o dinheiro, ele fica fora do Brasil, pessoal. Onde fica o dinheiro, Alan? É, ilhas de Maurício. No caso de um cliente brasileiro que abre com a gente, ele fica vinculado à ilhas de Maurício. Então, não tem como o Brasil fazer confisco desse dinheiro? Não, não tem como. Tá. E se, por acaso, o brasileiro vai embora do Brasil, da saída fiscal, ele pode trocar os documentos pessoa física para pessoa física, e começar a investir pelo Paraguai, por exemplo, porque daí ele não pagaria imposto, não precisaria nem declarar, porque o Paraguai, você não precisa declarar o que você faz no exterior, ou aqui no Panamá também. O Uruguai, aí tu tem que dar uma olhada bem direitinho nisso aí, porque não é de qualquer jeito, tá? Mas aí eu sugiro conversar com o nosso tributário para garantir que você não está fazendo qualquer coisa errada, tá? Mas, sim, dá para fazer. Então, fica o Chile, dá para fazer também. O que não dá para fazer é se você tiver o Green Card. Aí você não pode investir nisso se você for americano ou se você estiver morando nos Estados Unidos, certo? Perfeito. É isso aí, né? E se você quiser enviar o dinheiro, como é que você envia o dinheiro? Ótima pergunta, né? Acho que é uma das perguntas que o pessoal já, a essa altura do vídeo, deve estar se fazendo também. Bem, tem diversas maneiras de você fazer isso. Você pode fazer via remessa internacional, a transferência SWIFT tradicional, tem a vantagem ali de você ficar com o contrato de câmbio para você arquivar com o valor exato do dólar na época que você enviou. Então, lá na frente, dependendo de como que você vai tratar essa parte tributária, isso pode ser importante você ter isso guardado lá para frente. Mas, além da remessa internacional, tem outras alternativas. Por exemplo, muitos residentes que moram, muitos brasileiros que moram na Europa, por exemplo, que têm conta com a gente, utilizam muito o Apple Pay, por exemplo. Até o cartão de débito que não tem IOF lá fora, muitos países não têm. Então, para ele movimentar na conta bancária via cartão de débito, é muito simples, até mesmo cartão de crédito, tem gente que usa, dependendo do país, não paga imposto algum, então vale a pena. Tem também, até mesmo, como a pessoa fazendo o Pix, existe um gateway de pagamento, onde a gente tem um convênio, onde a pessoa faz o Pix em reais e recebe em dólares na sua conta, entendeu? Tanto na ida, quanto na volta. Pode retirar também via Pix. Ah, e a retirada também? Retirado, o que mais tem de retirar? Pode, pode fazer a retirada. Tem a retirada Pix, pode retirar via Pix, via Apple Pay, via Astro Pay, que é uma wallet digital muito conhecida na Europa. Tem a remessa internacional. E para aqueles clientes que, eu sei que tem uma parcela de pessoas que te acompanham, Carlos, que investem em criptomoedas, gostam de criptomoedas, eu também, particularmente, gosto. E aí existe uma entidade regulada para essa finalidade, em Vanuatu. Vanuatu, assim como é o Salvador, é um país que instituiu as criptomoedas como uma moeda de curso legal no país. Então, se a pessoa quiser uma conta CFI em Vanuatu, ela vai poder depositar e retirar em um SDT ou SDC. Só que aí não tem nenhuma outra opção. Não tem transferência, não tem cartão de crédito, é só cripto. Se a pessoa quiser essas outras alternativas, aí fica vinculado à Ilhas Maurício. Legal. Mas assim, é muito simples, baixíssimo custo, tanto para enviar, quanto para retirar, em qualquer um desses métodos. E a gente pode, no particular, dar toda a orientação posteriormente. Isso que eu ia dizer, se a pessoa tiver um bom dinheiro para investir, quiser fazer uma consultoria comigo e contigo, a gente pode ajudar. sim, para poder ver qual o melhor canal para que tenha o menor custo possível para alocar o capital. Vamos mostrar de novo, eu gostaria de mostrar de novo o site e mostrar todos os produtos que tem para a pessoa saber. Esse site aí, isso, essa parte do site aí. Vamos mostrar os produtos. Vamos começar com ações. Então, em ações, para vocês terem uma ideia, a corretagem é um dólar por ordem. Então, se você quiser comprar 20 mil dólares de NVIDIA, você só vai pagar um dólar de corretagem. Então, não importa se é muito capital, pouco capital, o valor da corretagem vai ser por ordem e não proporcional ao valor que você está investindo. Isso é muito interessante. Fica um baixíssimo custo. Os dividendos caem todos na conta, já comentei. Esse daqui é uma inovação. A região do mundo árabe, a pessoa poder investir em ações de lá. Então, se de repente, eu tenho uma empresa lá dos Emirados Árabes que eu sei que vai valorizar, que vai se multiplicar. Então, você pode ter acesso. Enquanto que hoje, a maioria das corretoras não te dá acesso a mercados como Catar, Arábia Saudita. É legal. E a gente sabe que está crescendo muito, crescendo acima da média do Ocidente. Sim, a Arábia Saudita está crescendo demais. Então, investir na Arábia Saudita não é qualquer corretora que vai te permitir fazer isso. Exatamente. Os ETFs, que talvez tem muita gente que é mais conservador, gostaria de um ETFs de renda fixa, quero ficar só na renda fixa. tem também. Tem todos os tipos de ETFs que a pessoa quiser explorar. Aqui, uma coisa importante de comentar é que a gente não faz gestão de carteira. Ou seja, o ativo, quem vai escolher é você. A CFA é a corretora que vai te dar acesso aos mercados. mas onde investir? Então, se a pessoa não tem conhecimento nenhum, ela pode, no primeiro momento, se dolarizar, receber 4% ao ano em dó. Agora, se de repente você até tem muitas casas de análise que vêm de relatório para ativos internacionais. Então, de vez, você contrata alguma assinatura, pega uma carteira recomendada de algum consultor que você confie e aí você tem acesso a esses ativos por aqui. Tem os traders também que vendem a carteira deles, né? Tem, exatamente. A gente consegue dar acesso também a um mercado internacional de copy trading. É claro que é alto risco, mas a pessoa ela não precisa ter a decisão do que fazer com aquele capital. E você pode fracionar também, você pode pegar só uma fatia do que você tiver e alocar para isso, né? Para não colocar muito risco ali. Então, quando você faz isso, né? Esses traders, eles podem estar expostos ali em diversos ativos, né? Por exemplo, ah, petróleo, né? O trader acredita que o petróleo vai subir, ele vai fazer essas operações na conta pessoal dele mesmo, né? capital próprio dele e você consegue com essa tecnologia se conectar e conseguir entrar no mesmo instante, no mesmo dia, no mesmo segundo que ele fez, né? Então, na prática, você está atribuindo a um terceiro a gestão, as operações sobre a sua conta, tá? E aí você paga uma taxa de performance para ele. Aqui na tela, a gente está vendo aqui o mercado de opções, tá? Opções sobre ações, mercado de opções que no Brasil, por exemplo, na B3 está crescendo bastante, mas ainda é relativamente pequeno, fora do Brasil já é algo muito conhecido, muito consolidado, né? Mas eu acredito que para quem está chegando, né? Para quem só está acostumado a investir no Brasil, né? Primeiro, se dolarizar, ter um rendimento em dólares sobre o valor ali sem oscilação, né? Só o acréscimo nessa renda fixa e começar a explorar ações e ETFs já é bem interessante, né? E aí pode pegar também uma parcela desse capital e escolher algum bom trader que tenha aí para você poder estar copiando, né? Com uma fração desse capital. Acho que seria uma estratégia interessante, é o que eu faria para mim, por exemplo. Aí tem também outros produtos ali como Forex, né? Tem, exatamente. Se a pessoa gosta, né? De operar, se ela gosta de day trade, ela pode explorar o mercado de câmbio, ela pode operar aí os pares de moedas, né? Com alavancagem. Então, aqui no site você vê todos os ativos que você pode operar no day trade, no day trade e no swing trade, né? Obrigado a fazer day trade. Então, é muito completo, A gente dá acesso também a gráficos do trading view, quem gosta, por exemplo, de day trade, conhece bem o trade e envio. Sim. E você pode conectar a conta CFI lá no site do trade e envio e enviar sua ordem de compra e venda por lá mesmo. Não precisa ficar com duas telas, uma com o trade e envio e outra da plataforma, não. A gente consegue uma integração para que você use diretamente o trade e envio. É bem interessante. E não é qualquer corretora que faz isso, né? Provavelmente a Nomad não consegue fazer isso, né? Você não consegue conectar no trading view. O trading view para mim é o melhor aplicativo, né? Para você dizer. E existem... Aí para o pessoal, já que você tocou nesse assunto aí do day trade, para o pessoal que gosta de day trade, mas está começando, a gente tem parceria com alguns projetos, alguns educadores nesse sentido, de sala ao vivo. Então, quando o cliente tem lá uma conta aberta com a gente, um saldo na conta, a gente consegue dar acesso de forma gratuita nesses projetos. Ah, que toque. Então, ele pode participar de uma sala ao vivo para operar na Ásia, daqui a sempre 500, mercado americano, sem ter custo de mensalidade para isso. Só precisa ser um cliente ativo. Show, show. ali quando, vai nos produtos ali de novo, eu vi ali, essa parte de cripto ali é o quê? São derivativos, não há custódia de cripto, não dá para você, por exemplo, comprar Bitcoin e depois querer sacar o Bitcoin, não tem essa possibilidade. Aqui você se expõe a um derivativo que você, se você está acreditando na alta, você vai pegar a mesma valorização, você vai pegar todo o movimento de alta. Então, você pode montá-lo, por exemplo, vamos supor que o Bitcoin está a 60 mil dólares agora, né? Aí você vai comprar um para um, sem alavancagem, então você tem que ter aquele saldo ali na conta, você vai se expor, você vai comprar aquela posição de um BTC e à medida que o Bitcoin vai subindo, você está ali obtendo aquele resultado, aquele lucro no derivativo, né? E a qualquer momento você pode encerrar e ter aquela diferença, aquela valorização em dólares na sua conta, tá? Então, por que isso é interessante? Porque, por exemplo, a gente já viu aí diversos casos de exchanges de cripto que aconteceu algum problema ou teve alguma fraude, né? E a pessoa não conseguiu mais retirar a sua criptomoeda, a pessoa acabou ficando no prejuízo. Ou até mesmo a corretora era idônea, só que foi hackeada, né? O hacker roubou as criptomoedas da corretora e a pessoa ficou no prejuízo. No caso aqui com a gente, isso não é possível de acontecer. Então, nesse sentido é mais seguro. Não existe o risco de um furto de cripto, porque é um derivativo. Você está especulando sobre a alta ou a baixa de uma criptomoeda. Então, como não tem a custódia envolvida, você não tem o risco de ter um hackeamento e você não ter como reaver ali a posição que você tinha comprado, entendeu? Entendi. Então, a gente tem diversos clientes que fazem isso, Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, entre outros, eles montam uma posição para carregar seis meses, um ano, dois anos para poder fugir do risco de hackeamento que as exchanges que possuem a custódia do criptoativo, eles têm. é algo que as exchanges fazem de tudo para ter a maior segurança possível, só que a gente sabe que é complicado e se conseguir realmente roubar as criptomoedas dessa exchange, não tem o que fazer, a pessoa fica no prejuízo mesmo. Eu vi ali que tem energias, metais, índices, títulos, futuros. Então, por exemplo, imagina que quem está assistindo a gente aqui agora vem aí, trabalhou no mercado de petróleo ou de ouro, seja o que for, ela pode ficar exposta, desculpa, acabei passando rápido que eu estou sem mouse e que ele acaba pulando. Então, a pessoa pode se expor em diferentes metais, por exemplo, prata, ouro, tem gás natural, aí já não é metade, mas já na parte de commodities, todas as commodities em geral, trigo, milho, cacau, perro, aço, o que a pessoa quiser. Eu acho interessante esse tipo de ativo quando a pessoa já tem uma expertise, quando ela já trabalhou em algum setor que ela domina, que ela tem um conhecimento acima da média. Então, eu acredito que ela tem uma vantagem ali quando ela foca em se expor nesses mercados. então, é aquilo, são mais, ao todo, ao todo, são mais de 15 mil ativos que tem. Então, que o trader, o investidor imaginar que ele operar, provavelmente a gente tem. os índices estão os mais procurados, na Ásia daqui, S&P 500, Dow Jones. Você tem acesso a mercado Ásia, Europa, Irlanda, ETFs da Irlanda? Tem, tem sim. Ah, isso daí é muito legal, velho, muito, muito legal. Pois é, e aqui, ah não, não, é isso mesmo. Então, vocês vão ter todo um suporte de atendimento e de direcionamento, porque talvez diante de tantas opções, a pessoa pode acabar chegando meio perdida, né? Nossa, o que eu vou fazer? Então, o primeiro passo vai ser que o nosso colaborador vai identificar o seu perfil. Se você é mais conservador, se você é arrojado, com o que que você tem experiência, o que que você não tem. Diante disso, pode te sugerir alternativas, né? De, não de onde você investir, mas o que que se adaptaria melhor para você, né? Se é ficar só dolarizado, se é índices, né? Se é a Bolsa americana, para que você possa ir se adaptando aos poucos, né? Porque, às vezes, quando o número de opções é muito grande, dificulta mais a escolha da pessoa, né, Carlos, do que facilita. diante, né? Tem que focar, tem que focar, não dá para, tem que ter foco na vida, tudo tem foco, porque quem faz muita coisa, não faz as coisas direito. Exatamente, então, por isso que, essa, essa conversa inicial, né, quando a pessoa faz o cadastro, vem para essa conversa inicial muito importante, para poder justamente identificar hoje, quais são os seus interesses, né? Quais são os seus objetivos, né, para alocar esse capital, para dolarizar esse capital. Então, tudo isso, fiquem tranquilos que vocês vão receber. Isso aí, quem quiser falar comigo também na consulta, ah, você está fazendo a consulta, quer saber mais sobre residência no Uruguai e tal, mas também você caiu aqui? Não, eu que tirei. Tu que tirou, é que tu não está aparecendo aqui, peraí. Não, eu só descompartilhei aqui a tela. Aí, apareceu. Estava com o canal da minha esposa em cima. Você que está querendo saber várias coisas, falando comigo na consulta, e aí você quer saber mais sobre a corretora, a gente já passa você direto lá para o Alain, a gente abre a sua conta e tudo. E se você quiser ali pelo link já começar a abrir a sua conta direto pelo link, vem aqui, a gente tem o link no primeiro comentário fixado e também na descrição, certo? Tem mais alguma coisa que tu queria deixar aí para o pessoal, Alain? Eu só queria deixar isso, o recado final, se eu pudesse resumir tudo que a gente conversou aqui, é que vocês vão ter um atendimento exclusivo, direto no WhatsApp, essa proximidade que a gente vai conseguir te entregar vai fazer muita diferença, pode ter certeza disso, você vai ter métodos de envio e de retorno desse capital muito facilitado, você vai ter acesso a mercado asiático, europeu, americano, você pode explorar na sua conta PJ, por exemplo, então, são soluções completas que com certeza independente do seu perfil mais conservador, mais arrojado, com certeza eu acho que vale a pena você pelo menos conhecer, tá bom? Eu fico aí à disposição e agradeço mais uma vez aí o espaço de a gente poder estar aqui batendo esse papo. Show de bola! Vamos falar mais vezes com certeza se o pessoal gostar aí vamos chamar o Alan de novo para explicar mais a fundo cada tipo de produto de repente que o pessoal quiser. Certo? Então, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Quem quiser investir aí na CFI ou a como é que é? Credier Financier Credi Financier Invest CFI 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 é melhor. CFI Quem quiser investir tem o link aqui abaixo na descrição no primeiro comentário fixado. Nós temos também o e-book da Teoria das Bandeiras gratuito a nossa comunidade e a nossa consulta individual todos os links aqui abaixo o canal da minha esposa também brasileira sem fronteiras. Então, eu gostaria de agradecer ao Alan muito obrigado Alan e até a próxima até a próxima pessoal um abraço Obrigado Tchau tchau um abraço pessoal Tchau 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 Tchau